Um grande torneio de bastante tradição na cidade de Barão de Grajaú retornou à vida dos baronenses. Iniciou-se nesta sexta-feira a Taça Cidade em alusão ao aniversário da cidade que se aproxima. 14 equipes, compostas somente por jogadores da terra, vão disputar o prêmio de mais de 10 mil reais. A saudade era tanta que nem a chuva atrapalhou os atletas e alguns torcedores que vieram prestigiar o evento presencialmente no estádio municipal da cidade, o Gregorão. A saudade do povo baronense de jogar futebol acabou nesta sexta-feira. Iniciou-se a Taça Cidade após dois anos sem futebol aqui no estádio Gregorão. A forte chuva que caiu não atrapalhou os atletas e a torcida que compareceram em peso para esse grande espetáculo na cidade de Barão de Grajaú. Antes da bola rolar, houve a cerimônia de abertura e a entrega de materiais esportivos para as equipes representantes. O secretário de esportes, Neném do Bairro do Campo, falou do sentimento de mais de dois anos sem esse grande evento esportivo na cidade. E também relatou a programação, que será até o final do mês. Hoje, a gente ficou dois anos sem ter futebol aqui na cidade de Barão de Grajaú. Essa aqui é uma tradicional competição aqui do calendário esportivo de Barão de Grajaú. Agora, no governo Claudio Meia, a gente está tentando trazer de volta essa Taça Cidade como estamos conseguindo. Hoje já estamos fazendo a abertura da Taça Cidade com dois jogos que vai ser realizado hoje. Acredito muito que a Taça Cidade só tem a agregar mais pessoas que queiram participar do futebol. E, assim, eu gostei muito aqui da abertura. Menos chovendo, você vê que as pessoas gostam mesmo do futebol e gostam da Taça Cidade, que é uma Taça tradicional aqui da cidade de Barão de Grajaú. Pois é, a gente vem nessa necessidade aqui de realizar campeonatos. E aí, nunca tinha realizado nenhum ainda até agora, pois não estavam podendo, por causa da pandemia. Mas agora, estamos resgatando de volta, primeiro, a Taça Cidade de Barão de Grajaú e, posteriormente, faremos o campeonato baronense de futebol amador. A Taça Cidade, ela teve início hoje, dia 18, como eu já tinha falado em outras reportagens, dia 18 e vai ter término dia 27 de março. Hoje vai ser quatro equipes em campo, dois jogos, né? Dois jogos, né? Com quatro equipes. E, durante a semana, segunda, até chegar o domingo lá, a final, com certeza, vai ter jogo. Entrada Franca, como muito tempo já não se via isso, todo jogo aqui da Taça Cidade era pago, era pago em bilheteria. Mas agora, a gente quer dar esse presente pelo aniversário da cidade, para todas as pessoas que querem assistir os jogos da Taça Cidade de Barão de Grajaú, podem vir que vai ser entrada Franca. A prefeita Claudime falou da expectativa deste grande evento esportivo de volta ao calendário da cidade. A expectativa é muito boa. Nós sempre incentivamos o esporte de Barão de Grajaú. Tivemos aí dois anos, né? Nessa pandemia, não teve como dar um incentivo maior ao esporte, mas hoje estamos aqui com números baixos de casos de covid no nosso município, retornando às nossas atividades normais. Onde incluímos a Taça Cidade de Barão na programação do aniversário da cidade. Então, é mais um incentivo do esporte de Barão de Grajaú. Eu gosto do esporte e irei no meu governo incentivar esse esporte em Barão de Grajaú, que estava esquecido. Recuperamos o nosso estádio aqui, o gramado, a estrutura, equipamentos. E só temos a agradecer a população baronês que gosta do esporte. E nós estamos fazendo isso por eles, pelos times esportistas e também pelo povo de Barão de Grajaú. Isso, nós procuramos incentivar o esporte, como eu já falei, a premiação também. E acredito que todos os 14 times que estamos aqui estão correndo em busca dessa premiação, que é, de fato, uma premiação muito boa para incentivar o esporte. E estamos encerrando o dia 27, que é o final do nosso campeonato, aqui no Bicórdio. E conto com a presença de todos. A população está presente. O povo de Barão de Grajaú gosta do esporte. Você vê aqui, diante de uma chuva que deu nesse momento, mas a população, o povo, não saiu daqui. É sinal que ele gosta do esporte. E nós só temos a incentivar que esse esporte cresça aqui no nosso município. Que possamos recuperar e resgatar o esporte de Barão, onde muitas vezes somos representados o mundo afora. Com atletas aqui do nosso município. Então, para isso é uma honra e nós só temos a agradecer a todos os times, a todos os jogadores e o povo que estão aqui presentes.